Então o que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte, que você, às vezes, você tem um aplicativo, você não usa, porque você prefere usar o Booking, porque o Booking te deu um desconto, o Hotéis.com te deu um desconto. Só que quando você compra em companhias parceiras a reserva de hotéis, você não tem status do programa de fidelidade. Então o legal é o que? Você ter o status do programa de fidelidade para você ganhar um upgrade. E aí você vai reconhecendo coisas que a gente talvez nunca viu. O bom do nosso blog é que o nosso blog já tem, ele está bem consolidado e eu posso clicar nele e já me dá tudo. Coloquei para pesquisar, vai aparecer os hotéis que tem lá em Floripa, próximo da região de Florianópolis. Florianópolis. O Ibis, por exemplo, todos esses dias, cinco noites, R$ 1.500 a diária, total. O novo hotel R$ 3.600, o Mercury R$ 2.300, mas esse novo hotel aqui é de frente com a praia. Observem para vocês verem. Esse hotel é de frente com a praia. Então olha que maravilha. Então olha, dá uma olhadinha. Tem piscina, cama, olha que legal. Está vendo? Um hotel de luxo, show de bola. Olha que maravilha. Está vendo? Então vamos supor que eu ficaria nesse hotel. Eu reservaria o quarto desse hotel e vou ganhar as milhas qualificáveis para atingir o status. Quartos, né? Silver, gold e tal. Então eu olhei o quarto, gostei desse quarto aqui, estou vendo que tem café da manhã incluso, tanto em todas as comodações, o café da manhã está incluso e eu vou clicar em reservar. Esses R$ 3.659 eu posso pagar em dinheiro ou posso pagar com pontos, tá? Vamos supor que você não tenha ponto e você quer se hospedar com a sua esposa nesse hotel. Então você vai reservar aqui ao invés de reservar direto no hotel ou de ligar no Booking. Você vai fazer por aqui. Por aqui você vai ter o quê? Você é um cliente do Hotéis IHG, do Hotel Awacor, e você vai ganhar pontos por estar reservando pelo aplicativo. Não pelo Booking, não pelo Hotéis.com. Tem que ser direto pelo aplicativo do programa. Na próxima fase, ele pergunta se você quer levar algum animalzinho, um cachorro, gato. E caso você queira levar, o total por quarto, a estadia, seria esse valor. Eu vou colocar aqui não, vou pular para a próxima etapa e vai avançar. Se eu quiser pagar uma parte com pontos, caso você tenha, e uma parte em dinheiro, você também pode fazer isso. Então uma parte eu pago em dinheiro, uma parte eu pago em pontos, e o dinheiro que eu pagar eu vou ganhar o quê? Milhas qualificáveis. Então no caso aqui, eu quero pagar um pouco em pontos e um pouco em dinheiro. Tá vendo aqui? Usar meus pontos. Então eu coloquei lá, 3 mil pontos, 316 reais. 6 mil pontos, 600. 9 mil pontos, 1.000. 12 mil pontos, 1.200. Se eu quiser usar todos os meus pontos, eu uso. Se eu quiser quitar o hotel com meus pontos, eu tenho, eu posso. Eu pagaria 160 reais, 5 noites em Florianópolis. Aí, ó. Se eu quiser usar todos os meus pontos que eu tenho, todos os meus pontos, não. Os pontos que podem pagar aqui, eu tenho, eu pagaria isso aqui com meus pontos, faltaria isso aqui para pagar no hotel. Mas se eu falar, não, não, eu quero pagar um pouco, um pouco em dinheiro e um pouco em pontos. Então eu vou pagar 9 mil reais em dinheiro e 9 mil pontos, que é os meus pontos. E os 2.800 eu pago em dinheiro. Esses 2.800 caem em pontos qualificáveis e caem em pontos rewards para você. Tá? Bem, feito isso, o que você pode fazer? Você fala, ganhei os pontos, tem uma promoção legal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou transferir esses pontos para as companhias parceiras. Quais são? Eu posso transferir para várias companhias, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui as que eu posso transferir. O bom do nosso blog é que o nosso blog já tem, ele está bem consolidado e eu posso clicar nele e já me dá tudo, né? Então vamos lá. Eu posso transferir pontos para as companhias, ó. Então eu escolho a companhia que eu quero, né? E vou transferir. Por exemplo, vamos pegar aqui uma face Aeroméxico. Use, converta 4 mil pontos rewards para 2 mil pontos Clube Premier. Então 4 mil pontos que você ganhou do Hotéis ao Acor vale 2 mil pontos para essa companhia. A Fly Blue, a Lufthansa, né? Então seria 2 mil pontos, no caso do Rewards, contra 2 mil pontos Fly Blue. Ou seja, você não perde nada. É 100% garantido. Fly Blue com Rewards do hotel, tá? Lembrando, tudo azul. Tudo azul tem uma conversão. Então 2 mil para mil. Você tem um deságio, né? No caso para a Emirates, 4 por 2. Para o Qatar, o Qatar é 4 por 2, tá? Qual o outro aqui? Latam, 4 por 2 também. O Qatar, ó. Qatar Airlines, ó. Tá vendo aqui, ó. Qatar Airlines, ó. Olha lá, ó. Qatar Airlines, 2 mil por mil, tá? TAP, 4 mil, 2 mil. Royal, 4 mil, 2 mil. Turks, 4 mil, 2 mil. E por aí vai, ó. Se você quer transferir da Accor para Latam, para Azul, para Smiles, também pode. Então o que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte. Que você, às vezes, você tem um aplicativo. Você não usa porque você prefere usar o Booking, porque o Booking te deu um desconto. O Hotéis.com te deu um desconto. Só que quando você compra em companhias parceiras, a reserva de hotéis, você não tem status do programa de fidelidade. Então o legal é o quê? Você ter o status do programa de fidelidade para você ganhar um upgrade, né? E aí você vai reconhecendo coisas que a gente talvez nunca viu. Por exemplo, eu e o Willian lá no Puma. Se você falar com o Willian, o Willian ele viaja para o mundo inteiro. Quem acha que o Willian é rico? Ah, o Willian viaja o mundo inteiro porque ele é rico. Não. Eu já contei para vocês que uma comissária de bordo da Emirates, ela é brasileira. Ela falou que a maioria dos brasileiros que viajam de Emirates são pobres. Que uma empresa está pagando para eles viajarem e eles se acham que são ricos, mas não são. Muitos de nós achamos que todo mundo que viaja é rico. Não é verdade. Estava eu e o Willian lá no Hotel Puma. E o Willian falou, Leandro, alguns anos atrás, Quem diria que nós estaríamos hoje nesse hotel no mesmo lugar que o milionário fica? E nós estamos no mesmo espaço VIP, da sala VIP, que tal o milionário? Tinha vários... Pessoal do outro continente, né? E asiático. Lá comigo, no lounge, né? E lá está assim, só entra quem é diamante, diamond, cabine executiva, quarto executivo, tal. Então, isso que você vai tendo de conhecimento, a gente vai absorvendo isso e ganhando conhecimento, né? E lembra que eu falei para vocês que quando você viaja com a empresa, a empresa paga para você, coloca o CPF, acumula milhas, acumula pontos voando pela sua empresa, que lá na frente, isso, você vai usar de benéfico para você. Você vai aprender tudo isso e vai absorver e vai executar. Então, isso que vocês vão vendo aí agora, essas informações que eu estou passando para vocês, parece besteira, mas quando você menos esperar, você vai lembrar. Por exemplo, eu sou expert em algumas coisas da área de finanças, né? E mesmo eu sendo expert, em alguns momentos eu acabo tendo um lapso de esquecimento do que eu tenho de benefício. Então, por exemplo, eu não uso e-mail, bloco de notas para lembrar das coisas. Está tudo aqui. Então, eu vou viajar para a Europa agora, mês que vem, e eu estava alugando um carro para levar até o destino, com milhas. Aí, do nada, eu olhei o site da Azul e lembrei dos ônibus. Mas eu nem lembrava desses ônibus, porque eu não uso um ônibus para ir para Campinas. Então, olha, quase que eu tomo um prejuízo de R$600, R$300 para ir, R$300 para voltar, e eu liguei no Concierge, também da Azul, da Visa, para poder cotar o preço. Quando ela me falou o preço de uma van para levar para Campinas, R$1.200, eu tive um treco. Falei, não, não, nem preciso, nem continuo mais. A média é esse valor? É, então nem continua, obrigado. Desliguei o telefone. Aí, eu comecei a pesquisar. Aí, eu falei, poxa, tem um ônibus aqui do lado de casa. Então, eu pego um ônibus, vou de Congonhas para Campinas de ônibus de graça. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos para quê? Para a gente poder evitar custos. Igual, eu vou para vocês. A gente pega um chip desse aqui, ele é caro a princípio, R$49, só que usa o seu aplicativo fora para você ver. Quando vem a conta, é em euro. Então, se torna pior. Então, acaba aqui e você economiza. R$50,00, 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 R$50,00.